Não bota a camiseta. É sombra em leão, vou botar no grupo. Sombra em leão. Não bota a camiseta, Raquel. Não bota a camiseta, Raquel. . 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 O que é isso? Tira a mão, Raquel. Tira a mão, Tira a mão. 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 Tira a mão, Tira a mão.